Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma estreia do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje eu trago para vocês uma super dica de raciocínio matemático voltada para o concurso da Prefeitura de Salvador, Foco Banca FGV. Você pediu, nós atendemos. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. O inimigo está tentando me pegar aqui, mas está repreendido, simbora, rumo à aprovação. Antes de iniciarmos a nossa dica da Banca FGV, que você deve estar aí ansioso, vamos trocar uma ideia. Pessoal, a partir de hoje, anota aí na sua agenda, sempre às 15 horas. Hoje é o primeiro dia, a nossa primeira dica para a Prefeitura de Salvador. Então, a partir de hoje. De hoje até quarta-feira. De hoje até quarta. Beleza? Sempre às 15 horas, colocaremos uma super dica para você aqui na estreia. Sempre vai ter uma estreia aqui às 15 horas voltada para esse concurso da Prefeitura de Salvador. Então, já deixa anotadinho aí para você ficar ligado que nesse horário vai rolar uma dica. Show! Por que até quarta, pessoal? Quarta-feira, faremos um mega-aulão de lançamento para esse concurso da Prefeitura de Salvador. Então, já mais uma anotação. Já deixa aí. Quarta-feira vai ter um mega-aulão às 19 horas, onde iremos lançar o nosso curso. Vai ser o lançamento do nosso curso para a Prefeitura de Salvador. A galera já está perguntando. Então, já estamos aqui preparando com muito carinho. E vamos quebrar a banca FGV. É de verdade rumo à aprovação. Então, está tudo anotadinho aí? Às 15 horas vai rolar sempre uma dica. E quarta-feira, às 19 horas, faremos um mega-aulão de lançamento do curso. Então, já está tudo pronto. Está legal? Já está tudo pronto para você aproveitar esse curso, que com certeza esse curso vai ser a ponte para a sua aprovação. Só alguns detalhezinhos, mas vamos lá. Quarta-feira é o grande dia. E na descrição do vídeo, aqui na descrição do vídeo, colocamos a nossa lista VIP MPP para a Prefeitura de Salvador. Entre para a nossa lista VIP. Tá, pessoal? Por quê? Você estando na nossa lista VIP, você receberá no seu e-mail um descontinho na nossa pré-venda do curso da Prefeitura de Salvador. O lançamento é quarta. Mas antes, vamos realizar uma pré-venda. e quem estiver na lista VIP vai pagar menos, numa linguagem nossa. Vai receber um desconto. Então, está aqui. É só colocar o teu e-mail e fazer uma continha boba. Tá legal? Goiabada. É só colocar o e-mail e fazer uma continha. Você já está na lista VIP. Você estando na lista VIP, você receberá esse desconto. Tá legal? Na pré-venda. Show de bola? Qualquer descontinho é sempre bem-vindo. Ok? E caso você tenha alguma dúvida, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, pela nossa central de atendimento. A Carol vai trocar uma ideia com vocês. Tá legal? Ela vai te atender da melhor maneira possível. Tenho certeza disso. Show? Recado dado. Agora, pessoal, não tem ideia. Dica MPP. Foco Banca FGB. Simbora. Vamos lá. Está aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Vá lá no meu Instagram. E está aí a questãozinha. Pessoal, raciocínio matemático. Aí vem aquela parte da matemática básica. Conjuntos numéricos, porcentagem, regra de três. Enfim, toda aquela parte da matemática básica, ele pode cobrar aí. Está subentendido. Raciocínio matemático. Então, você tem que ficar ligado nessa partezinha aí da matemática básica. Vamos lá. O que ele está falando aqui nessa questão? Simbora. Em certo reservatório, dois terços do volume de água corresponde a 120 litros. FGV adora essas bobeirinhas. Portanto, três meios do volume de água desse mesmo reservatório correspondem a... Pessoal, método MPP. Caneta e papel na mão. Nota isso aí, cara. Colocou o igual, encontra o total. Repete aí. Sensacional, né? Marcão, não estou acreditando. A luz chegou. Cara, parou. Acabou. Basta. Chega. Você não vai usar mais X, Y, Z. Nada de variáveis. Agora é tudo mentalmente. A luz chegou. Colocou o igual, encontra o total. Então, a hora que você usar o igual, você já está credenciado a encontrar o resultado, o total. O resultado não, perdão. O total. Ou seja, o total de volume do reservatório. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui o contexto. Olha o que ele falou para a gente, pessoal. Que dois terços correspondem a 120 litros. Correspondem é a mesma coisa que o igual. Sim ou não? Ele está falando para a gente que dois terços é igual a quanto? A 120. Então, pessoal, colocou o igual, encontra o quê? O total. Então, pessoal, vou te passar agora o método MPP. Por quê? Olhando o contexto, é exatamente isso que ele está falando para a gente. Que dois terços do volume é igual a quanto? 120. Colocou o igual, encontra o total. Então, a gente vai encontrar o volume total do reservatório. Aí, qual é o macete para encontrar esse volume? É muito simples. Você vai fazer sempre isso. Você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. Por quê? Toda fração tem o cara de cima e o cara de baixo. Então, pega o valor. Não é igual a 120? Então, você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. O resultado, você vai multiplicar pelo de baixo. Essas operações matemáticas, em sequência, vai te dar o total. Cara, a luz chegou. Bota a mão aí. Cara, depois de um tempo, você faz isso mentalmente. Olha que bacana. 120 dividido por 2. 60. 60 vezes 3, 180. Você não precisa nem colocar no papel. Só que eu vou colocar aqui para te ajudar. Vamos lá. 120 dividido por 2 vai dar quanto? 60. Pega o resultado e multiplica pelo de baixo. 60 vezes 3 vai dar 180. Então, essa seria a capacidade do meu reservatório. Só que ele está pedindo agora 3 meios do volume. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar 3 meios do volume. D da dor, multiplicou. Isso aqui representa a multiplicação. Então, 3 meios do volume. Então, 3 meios de 180. Aí, mano. É só alegria. Lindo demais. 120 por 2. Facão. Vou dar um Thundercat Row aqui. Pou, pou. Olha lá. 180 por 2 vai dar quanto? 90. 90 vezes 3, 270. Cara, olhando lá as opções, qual é o nosso gabarito? Letra A. T. Aprovado no concurso da Prefeitura de Salvador. Pessoal, está anotado? Às 15 horas, né? Sempre às 15 horas, colocaremos uma dica matadora para você. E sempre com o método MPP, que é um método que vai mudar a história da sua vida. Não esqueça, por favor, de entrar para a nossa lista VIP. Marcão, quero comprar esse curso. Então, entre para a nossa lista VIP. Está aqui, na descrição do vídeo. Entrando para a nossa lista VIP, você receberá um descontinho na pré-venda desse curso. Está legal? O curso lançaremos na quarta, no aulão, como eu falei. Só que vai ter uma pré-venda. E nessa pré-venda, rola um descontinho para deixá-los de cara para o gol. Maravilha? Sensacional? Gostaram? Dá o seu gostei no vídeo. E claro, pessoal, deixe seus comentários aqui. Participe. Vamos ter essa interação. Mesmo que você não faça esse concurso, diga-nos qual concurso que você vai fazer para a gente te dar uma orientação maneira. E qualquer dúvida, entre em contato pelo nosso WhatsApp, que está aqui embaixo. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Amanhã teremos mais uma dica às 15 horas. Fiquem ligados. Um forte abraço. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.